Fala aí, animais! Bem-vindos a mais um vídeo aqui na Hora Suave e hoje é uma resenha de cinema do terror à freira. Muita gente fala que todo mundo tá tentando copiar a Marvel no sentido de ter um universo compartilhado. É verdade! Só que muita gente esquece que a gente já tem um que tá dando muito dinheiro pra Warga que é o universo de Invocação do Mal. Já teve dois filmes da franquia, o nome principal, dois do Annabelle e agora a freira. É o quinto filme. O que todos eles têm em comum é o envolvimento do James Wan, que ele dirige os dois Invocação do Mal e produz todo o restante. E aí que a gente vê que o Wan é um selo de qualidade duvidosa. Ele, de fato, é o melhor diretor de terror que a gente tem em muitos anos. Os dois Invocação do Mal são incríveis, muito bons. E isso já não tem nem no Annabelle nem neste A Freira. O James Wan, quando é só o produtor executivo, não serve o bastante pro produto final. Ele parece ser aquele tipo de produtor que só assina a produção, mas não tá ativamente envolvido com os filmes. Quem já assistiu os filmes anteriores da franquia, já teve vários vislumbres da tal Freira. Inclusive um forçadíssimo no Annabelle 2. E aqui a gente tem a história completa sobre essa entidade sobrenatural que adota a forma de uma freira, que se passa décadas atrás na Romênia, ótimo cenário de terror, diga-se de passagem. E a trama se passa praticamente inteira dentro do antigo convento. Um suicídio desencadeia toda a história, e a partir daí o Vaticano envia um padre e uma freira que tá prestes a fazer o seu juramento pra lá investigar o que aconteceu no convento, e aí ele se une um morador local. Nessa parte o filme é até interessante, por ter três personagens diferentes entre si, cada um com uma motivação, e até certo ponto bem explorados. Não é aquele personagem bem desenvolvido, mas pra um filme de terror até que tá acima da média. O problema é que, uma vez que os acontecimentos começam a se desenrolar, eles entram em muitos clichês comuns aos filmes de terror. Aquele susto babaca que você... Eu não sei nem como que alguém consegue ainda se assustar porque tá na cara que tá chegando. O estilo de câmera, jogadas de ângulo, tudo muito repetitivo. A trama em si é até interessante. Ela poderia ser melhor desenvolvida. Eu achei que eles enrolaram demais por uma trama que na verdade é simples, poderia ter sido mais direto, sem tentar desviar, sem necessidade e sem sucesso do plot principal. Mas não posso dizer que é uma história ruim. A trilha sonora é boa, só que, como eu disse, tem todos aqueles sustos babacões, e a trilha, nessas horas, acaba sendo usada para isso. Aquele negócio de aumentar muito a trilha pra causar um susto involuntário. E, no fim, eles pegam a trilha muito boa que acaba ficando idiota, não pela qualidade dela, mas pelo modo como ela é usada. A dinâmica do trio de protagonistas funciona muito bem. As origens do mal enfrentado dessa vez extrapolam o que foi mostrado em outros filmes da franquia. É um negócio maior, envolvendo mais diretamente a igreja. É uma trama que, nessa parte, é até bom. Não soa tão repetitiva. Mas, novamente, poderia ter sido melhor trabalhado. A Freira, no fim das contas, é um filme com boas ideias, só que a execução em si é tanto precária. Ela se sai bem em algumas cenas, mas o conjunto não funciona tão bem. Talvez a culpa disso seja do Corin Hart, que é um diretor iniciante. Ele só teve curtas e um outro longa-metragem até agora na carreira. Então, fica meio difícil mesmo. O ideal seria que o James Wan comandasse pra valer todos esses filmes. A Freira ainda tem um elo de ligação por trás dos bastidores, com Invocação do Mal. Uma das protagonistas é interpretada pela Thaisa Farmiga, que é a irmã da Vera Farmiga, protagonista do Invocação do Mal. Então, é isso. A Freira não é um filme ruim, não é tão bom assim também, mas, por outro lado, é muito superior aos dois Annabelle, que realmente são sofríveis. Pra não fechar o vídeo com um tchau, mas antes de mais nada, pedindo o like de sempre, que divulguem o canal por aí, vou deixar uma pergunta. Vocês gostariam de ver mais vídeos sobre filmes de terror? Não só lançamentos, mas algumas produções antigas? É um desejo meu de falar mais sobre alguns clássicos do terror, e eu gostaria de saber se vocês estão interessados. Até o próximo vídeo!